Bom dia, boa tarde, boa noite gamers. Cara, hoje eu tenho que falar uma parada rápida aqui pra vocês, que é Porra, não confia nesse pseudo técnico de grupo de Facebook. Vai vendo. Eu vou fazer esse vídeo porque acabei de acordar, tô tomando café e logo de manhã é uma paulada dessa. Eu anunciei um computador pra vender, mas eu coloquei num preço bem legal, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, antes de mais nada, curta, se inscreva ou compartilhe, tá? Vídeo de um take só, vai ser direto. Eu montei um PC pro cliente e o cliente quer vender o computador. Aí eu falei, bom, vamos abaixar o preço, deixar um pouco razoável pra vender melhor. Então, esse é o contexto. Anunciei aqui nesse grupo do Facebook. Aí coloquei aqui, tá? Um i7 de décima, né? A fonte Cooler Master Elite com fonte boa. Só pra essa boa, tá? SSD Patriota de 512GB, M2. Placa Mã e Teuf Gaming, B460A Plus. A memória Kingston, né? Da Furry. De 3200, tá? Com Water Cooler da Gamidias, tá? O Xione. Placa de vídeo RTX 3050 de 8GB. E o gabinete GameMax Diamond. Tá aqui a criança, ó. É essa aqui, ó. Filé. Inclusive é a do outro vídeo lá. Que a gente lançou. Beleza. Aí chegou um santo, eu não vou aqui porque tem o nome dele. Então chegou um santo aqui e comentou, rá, rá, rá. Ah, eu falei, ah, beleza. Rá, rá, rá. Perguntei, qual que é a graça? Aí veio o outro santo e me mandou esse link aqui, ó. Tá. Esse link que ele mandou, segundo ele, quer dizer que o computador com a configuração, né, parecida, tá 4200. Beleza. Todo mundo, né, pode achar. Mas vamos às especificações. Esse computador Monster Gamer, Intel i5 de 12, beleza. i5 de 12, aquele lá é um i7 de décima. Tá pau a pau. RTX 3050 de 8GB, tá. 8GB DDR4, SSD de 240. Hum. O que tem de diferente? Vamos lá. A minha configuração aqui, eu tenho uma fonte de marca, beleza. Uma placa-mãe boa, de marca. E memória de marker, com water cooler. A placa de vídeo também, de marca, versão boa, né. E o que que eu tenho aqui? Memória são 8GB, aquele ali ele tem 16GB. 3200. Aqui não tem informação. Se é 3200, se é 2600, tem nada. Né. Olha esse gabinete, cara. Gabinete Game Monster. Pra vocês não achar que eu tô metendo louco, vamos lá que eu já pesquisei aqui, ó. Gabinete Monster. Cadê? Aqui, ó. Gabinete Monster, Naroc, RGB, que é igualzinho aqui, tá, ó. Sem tirar nem pôr. É o mesmo gabinete. Tá? 180. Agora olha o meu gabinete do anúncio, o valor dele. É um Diamond. Tá? Beleza. Quase 200 reais mais caro, mas tudo bem. Tudo bem, só o gabinete. Né? Só o gabinete. Aqui tem... O que mais que tem aqui? Olha essa placa-mãe, cara. H610M. Essa placa-mãe aqui, se ela empurrar um i3, ela tá fazendo milagre. Isso aqui é placa-mãe pra Pentium, pra Celeron, tá? Olha isso aqui. Beleza. Olha a minha placa-mãe que tá ali, ó. Uma TUF. Qualidade. M2. Pá. 700 pau. Olha a placa, quanto que é? 499. Essa aqui 499 não tá caro, tá? Olha a diferença. E a fonte. A fonte aqui não mostra a marca nem nada, tá? PFC ativo, isso e aquilo. E cadê o watercooler? Aqui no meu tem. No meu tem o watercooler. Cadê? Diz que tem SSD aqui, mas é SSD SATA ou M2. Cadê? Não explica. Aqui, ó. Não explica. Tem aqui, ó. Fonte. Olha lá. Pichão Nidos. Bronze. Tá? Cadê a fonte? A fonte, a fonte. Não há um. Armazenamento. SSD. Tá, 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 tá. Vamos ver qual que é o SSD aqui. É o SSD SATA. E o meu é o SSD M2. E aqui eu tô anunciando por 1.400. Não. Por 4.800. E aquela carniça, essa carniça aqui que o cara usou pra contestar meu vídeo, meu gabinete. 4.200. Essa bomba. Então, galera. É isso que eu falo pra vocês, cara. Senta aqui comigo, cara. Todo mundo hoje em dia é especialista em informática. Só que ninguém estudou. Tá? Todo mundo virou especialista nos grupos do dia pra noite. Ou seja, não é só porque uma memória é do mesmo modelo que a outra ela tem o mesmo valor. Tá? Não é porque um gabinete é um gabinete que esse gabinete tem o mesmo valor que o outro que é mais caro. As coisas tem valor, gente. Não é simplesmente você pegar um monte de peça e jogar dentro. É isso que não sai isso aqui, ó. Você pega um monte de peça, joga dentro. Dá isso aqui. Não tô falando que é questão da marca, da Pichal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com as marcas, tá? Tem a ver com a pessoa. A pessoa tem que saber a configuração, ver o que ela quer. E principalmente saber o que tá falando. E muita gente... E muitas vezes não é o que tá acontecendo aí nos grupos. A galera fala, 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 mas não sabe o que tá falando. Não entende. Aprendeu tecnologia da informação pelo YouTube. Nunca montou uma máquina. E fica nos grupos querendo, né, mandar no valor das coisas dos outros. Obviamente que tem uns doidão que chega aí querendo uns valores exorbitantes por umas coisas que não compensam, que não tem nada a ver. Só que em sua maioria é mais essa galera idiota tentando dar preço nas suas coisas. Então, se um técnico falou pra você que o preço é esse, você confia nele, o preço é esse. Manda essa galera se lascar. Então, um beijo no coração de vocês. Esse vídeo foi mais um desabafo aí, porque não dá. Tudo que você posta, os caras da risada, acham engraçado, tem algum palhaço? Não cai na pirra desses caras, não. Não cai na pilha, tá? Estuda direitinho. Consulte um técnico. Não técnico de Facebook, não técnico de YouTube. Profissional. Profissional, profissão, não hobby. Beleza, galera? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fica de olho nesses caras aí, hein?